A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO FAZER O GOL Puta que pariu entao VAMO FAZER O GOL . 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 É onde tem mais mistério É o gol É o gol É o gol É o gol Ota O Bernardo é na frente Bernardo Vai 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 Bernardo Aplausos Vai, Igor! Tira! Boa, Igor! Não foi nada, Juliano! Juliano É verdade, é verdade O cincão é do Miller Vai, 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 Juliano! Aí é sua Vai, Juliano! Pronta, Juliano! Pronta, Juliano! Vai, Juliano! Boa! Boa! Vai no Macu, vai garantir a taça! Ataque! Vai, Juliano! 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 Aperta, aperta! Cadu! 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 O 어! Eu nem tá! Que assim... Calma, Henrique! Calma, Henrique! Calma. Calma, Henrique! Calma, Henrique! Vem, Henrique! Boa, Miller! Boa, Miller! Calma, pai! Boa, Miller! Aperta a marcação Sai daí, Bernardo Vem, João, é sua, João Boa Para de frescura, Bernardo Toque 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 Vamos, Ben Vamos, Ben Baixa a cabeça, não, Ben Cala a boca, Raulinho Não, Taldinho não, deixa a bola aí Vai que é tua, Bernardo Vai que é tua, vai que é tua, Bernardo Tira, tira, tira Vamos lá Tira, tira, tira Tira, tira Vamos Não, não, não foi falta Desculpa Não, 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 não Não, não, não Ele deu fora da área Não, 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 não Não, não, não Quanto tempo falta Vamos, Ben O que, reforço? Fica aí, hein Fica aí, fica aí Fica aí, que eu reforço Três, que falta Três na direita Na sobra Erra, erra Não, não vou falar isso, né Sai, Zica Sai, Zica Fica aí Fica aí Puta que pariu Fica aí Fica aí Tira, tá aí Tira Tira, tira Vai, 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 vai Caralho Caralho Derruba a missão É isso, bicho Aê, Gui, né Parabéns Aí, vem aqui Vai, cara Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tira, tira 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 Não pode, não tem gente Bota agora, Alisson Bota assim, bota lá Eu não vi, eu achei que foi A gente vai ter mais de vez A gente vai ter mais de vez Tudo bem? A gente vai ter o capitão, né? A gente vai ter o primeiro gol Bota lá, o pessoal, desculpa Deixa eu andar o 10 Deixa, a gente só fala A gente vai ter que acabar Ai, acaba logo, gente Que meu coração vai ter que acabar Ai, acaba logo, gente Ai, acaba logo, gente Ai, acaba logo, gente Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Vai, Milen Vai, Milen Vai, Milen Boa, Milen Parabéns Isso aí, Milen Que jeitinho que eu te ensinei Vai 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 Tira, Canc Tira, Canc Tira, 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 L2 Para Para frente Para frente de novo Para frente, não deixa Vamos roubar essa bola Que cabeça linda do tanque Essa é a cabeça do nosso time É o Hulk 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 Tá demais Aê, aê É o Hulk É o Hulk É o Hulk É o Hulk Cruza 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 Não deixa passar não Vai Catu Vai Catu Vai Natal Opa, voltou Vai, vai, vai Pega que a mamãe tá mandando A mamãe é mal Ih, já era Nossa, você vai lá, na que for A mamãe tá dando Olha o juiz aí, ó Apita, Juiz Acabou Tá nutacrénico Pelo medo Terminado O Bernardo! O Bernardo! O Bernardo! O Bernardo! Acabou o juiz! Acabou o juiz! Acabou! 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 Soque! 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 Tocuque! Tocu não acabou! Vai, Tedu! Vai, Tedu! Para a bola, para a bola! Para a bola, essa bola! Escuta! Vamos acabar, gente! Oh, bandeira! Acabou! Vamos acabar! Vamos acabar! Vamos acabar! Vamos acabar! Vamos acabar! Vai, 원래! Feta o seu! Acabou cinco! Campeão! 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 É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!